Música A nossa função não só nesse ato de hoje, mas de todos os atos que vem acontecendo desde que começou essa novela É levar a informação correta às pessoas Bom, a gente tá nessa caminhada aí já há um ano em busca desse veto Reta final, é um absurdo esse código Não precisa ser nenhum cientista acadêmico pra perceber isso Todo mundo precisa beber água, todo mundo precisa comer E é por isso que a gente tá pedindo um pouco mais de consciência A gente teve uma resposta muito positiva, é tudo meio nebuloso a nossa influência lá dentro do congresso Mas vários indicadores mostraram pra gente que foram as manifestações que ocorreram no ano passado inteiro Que foi essa insistência da gente vir aqui, mesmo com baixa de número de manifestantes Várias pessoas do congresso apontaram esse movimento todo da sociedade civil Como o principal fator que deu essa contida no trâmite, sabe? E principalmente a internet mostra a adesão das pessoas Eu entrei recentemente no Facebook e aí, assim, entrei e caiu um monte Comecei a clicar pra dizer Presidente, o seu veto presidencial é necessário pra parar os senadores Que são atifundiários, que querem cortar, devastar, desarrumar todo o ecossistema Todas as intenções do agronegócio estão tudo relacionadas aos nossos hábitos diários Desde o que a gente come, do que a gente consome, da madeira que você usa na tua casa Olha, meu, acho que as pessoas têm que ter mais amor pela natureza, cara Não só a Amazônia, mas a natureza em geral, cara Inclusive, o si próprio Precisa mudar muito, cara Tá entendendo? As pessoas falam que não deve destruir a Amazônia Mas na hora que ele vai comprar uma porta pra casa dele Ele não quer nem saber da origem da madeira, ele quer saber do preço, cara Porque esse código, ele anistia àqueles que vivem da exploração dos bens naturais Os bens naturais, eles pertencem ao povo brasileiro, eles pertencem à humanidade E um grupo muito pequeno de pessoas vive da exploração indiscriminada desses bens E não repõe esse lucro que eles obtêm com a exploração das florestas e do meio ambiente Fazendo questão de tirar da pauta os assuntos que possam embaraçar o governo E vão segurar várias questões importantíssimas pra depois da Rio Mais 20 O código, pra infelicidade deles, vai ter que ser votado antes O que a Dilma, em especial, tá com receio é de chegar numa conferência dessa com ar de vilã Unir o povo e a natureza é juntar o melhor do Brasil O desenvolvimento é importante, mas o mais importante são as florestas Mas se ela estiver contra a corrupção, a população brasileira vai estar a favor dela Mesmo que os mercenários tentem derrubar ela, nós vai pra rua pra defender Mas se ela não levantar a bandeira contra a corrupção, o povo vai estar contra ela, cara E as eleições estão chegando, é nóis Acabou, não vamos falar porra nenhuma É nóis, cara O problema é a corrupção, cara O problema é os políticos latrão, cara Entendeu? No céu aviões, em suas missões Na terra tanques, trocas de sangue Numa navio, há mais de mil Mil placas, léguas, submarinos Temei o instrumento de um jogo assassino Sobe ataque, morra ou mate Sou seu abrigo na noite calada Tomei o pasóque, morra, LOU Barriga, perdeu